E quem gosta de moda e alta costura teve uma oportunidade imperdível na última quarta-feira, mas... Exatamente, Sofia! Na última quarta-feira, no Afajardim, o público esteve presente para assistir ao desfile da estilista Isla Zagolin. E se você quer ficar antenado na moda, então se liga agora na tela do Geração, hein? Confere aí! Você já está acostumado a acompanhar o nosso Geração Gazeta e ficar sabendo sobre tudo de moda. Mas hoje nós vamos mostrar um pouquinho diferente, porque se trata do trabalho autoral de uma criadora italiana que está radicada aqui no Acre. É o desfile da estilista e criadora Isla Zagolin. E é claro que o seu Geração Gazeta e eu, Sofia Brunetta, não ia poder perder nenhum detalhe desse grande momento. Fica com a gente! E agora... Agora o seu Geração Gazeta vai mostrar exclusivamente o que acontece nos bastidores aqui do desfile da Isla Zagolin. Eu vou aqui invadir os bastidores com as modelos e os modelos. Eu espero que esteja todo mundo aqui bem. Vamos entrando aqui. Boa noite, gente! Dá um oizinho aqui para a nossa Geração Gazeta. Tanta gente bonita. E aqui, olha, mais um flagra para vocês. A Tairine Mello mostrando que não basta ser modelo, tem que participar. Tudo bom, Tairine? Tudo bom. Está nervosa? Estou ótima. Está nervosa para o desfile? Sempre tem. Um pouquinho, né? Mas... Tem um cruzinho na barrica. Mas a gente está todo mundo empolgado aqui. E quem é esse rapaz que você está mais... Max. Tudo bom, Max? Tudo ótimo. Um pouquinho. Primeiro desfile, não? Não, não. Já participa normalmente? Já. Mas para cá tem essa outra moça bonita aqui. Mas eu acho que... Olha o tamanho dessa moça. Aí é nessa hora que a apresentadora fica no chão, minha gente. Tudo bom? Tudo. Como é o seu nome? Suyane. Suyane aí, do Acre para o mundo, né? Daqui a pouquinho na passarela. Claro. Então até já. Fica com a gente. Mas se o assunto é correria, o Geração Gazeta aposta que quem mais está sentindo o peso da responsabilidade hoje é esse rapaz que está aqui maquiando, inclusive, porque não basta ser o produtor e o realizador do evento. Tem que participar, não é isso mesmo? Tem que suar a camisa. Literalmente, né? Porque assim, nessa correria de bastidores, eu imagino que você deve estar prestando atenção em qualquer mínimo detalhe nessa hora. É, a gente tem que estar atento à maquiagem, tem que estar atento ao cabelo, em si, a toda a indumentária e os detalhes, né? Que pode chegar um barrom borrado e ficar feio na passarela, um olho mais caído que o outro e as pessoas vão notar, obviamente. Quanto tempo de preparação para o evento? Olha, o evento levou, desde o começo dos croquis até agora, dois meses. Atenção, moças casadoiras de plantão, para quem não perdeu a esperança ainda, teremos três modelos exclusivíssimos da Isla Zagolino, é isso? É, e você está aqui presente, uma das noivas, né, Arací? Ah, tudo bom, Arací? Tudo. Tudo. É o primeiro desfile? Para a Orion, sim. Pela Orion, sim. Pela Orion, sim. E como é que é a emoção aí dos bastidores? Daqui a pouquinho, né, começa? Muito boa, muito gratificante. Bom, a última perguntinha, porque eu não quero mais tomar o tempo do Osmi, porque afinal de contas, daqui a pouquinho vai começar o evento. Osmi, quantas pessoas, entre modelos e o pessoal de apoio, você tem nessa produção? Nós temos mais ou menos umas 40 pessoas. Só de modelos nós temos aí 26, né, entre rapazes e moças. São 21, 22 moças e alguns rapazes. E aqui nós estamos querendo mostrar um desfile mais com característica, realmente, de modelos de passarela, porque eu acho que lugar de mulher alta e mulher magra é na passarela. E esse evento é, sobretudo, um estímulo à alta costura, que nós estamos fazendo um desfile não de lojistas, mas sim de estilista. Fantástico. Parabéns pela iniciativa. Boa sorte, todo sucesso para vocês essa noite. Obrigado, obrigado às meninas também. Vocês fiquem com a gente. E o Geração Gazeta tem o prazer de encontrar aqui nos bastidores essa querida, que é super parceira do programa, a Mazé Salles. Tudo bom, Mazé? Boa noite. Boa noite, tudo bem. Mazé, conta pra gente, qual é a sua participação aqui nessa grande noite? Então, hoje nós colocamos à disposição do Osmi todos os sapatos, tanto da Carmen Steffens quanto da Dex, que é a Lança Perfume, né? Que calça a Carmen Steffens e Lança Perfume, as duas marcas aqui na passarela. Que bacana. Isso é muito legal, né? Porque a gente está vendo, de repente, um trabalho de parceria mesmo entre os lojistas e as pessoas que cuidam de moda, que gostam de moda, os estilistas, né, acrianos. Como é que você enxerga isso pra moda acriana? Eu acho que é importante pelo seguinte, ele está mostrando elas, estão mostrando o trabalho deles e eu entro na parceria de também mostrar as minhas peças maravilhosas de verão, que está linda. E as pessoas têm aí agradáveis peças maravilhosas pra se vestir e andar bem. Muito obrigada pela sua participação, pela sua entrevista e sempre que precisar da gente, estaremos lá. Imagina, obrigada a vocês, espero que vocês estejam na Dex fazendo aquele quadro tão especial que vocês fizeram na Carmen Steffens. Obrigada, vamos sim, gente, pode cobrar. Até já. Agora sim, o Geração Gazeta tem a honra de conversar com a grande estrela da noite. Boa noite, Isla, tudo bom? Boa noite, tudo bem. A Isla Zagolin, gente, é italiana, está há pouco tempo aqui no Acre, não é isso, Isla? Nove meses. Quanto tempo? Só nove meses. E como é o desafio, Isla, de fazer um desfile com criações próprias, que não é tão o costume ainda do nosso público acriano? Eu quero dar ao público acriano a ideia de colocar vestido mais suave, mais leve, mais colorido também. Condizente aqui com o nosso clima, né, e essa sensualidade que é tão comum à brasileira e à criana. É porque aqui é muito quente. É verdade. E as suas criações são inspiradas em que tipo de mulher, Isla? Mulheres muito elegantes, eu gosto de ser elegante, noiva, as coisas que eu gosto mais é isso. Se o pessoal lá em casa se animar e, de repente, eu tiver que escolher o meu vestido de noiva, você poderia me propor ou eu posso também fazer bem no meu estilo, com a minha cara, saindo do zero? Sim, pode. Como uma mulher quer, eu vou fazer, eu desenho na hora. Você desenha na hora? E com que tipo de materiais você costuma trabalhar? Bom, eu costumo trabalhar normal, com lápis, assim. Com que tipo de tecidos, com que tipo de materiais você gosta de trabalhar? Eu gosto de trabalhar muito com o Citi, que é aquele mais bom que eu acho. Mais elegante, é o mais bonito? Sim. Pronto, gente, fica aí a dica. Agora, Isla, eu não posso deixar de terminar essa entrevista desejando toda sorte. Parabéns pela iniciativa de colocar à frente aí o seu trabalho de criação, as suas criações. Tenha muito boa sorte no seu evento hoje e sempre, né, na sua carreira profissional. Muito obrigada a vocês. A Geração Gazeta agradece muito, fica honrada em participar aqui desse grande momento, viu? Obrigada, obrigada. Muito obrigada também, gente. A Geração Gazeta agradece muito, né, na sua carreira profissional. Zezinho Kennedy, o senhor que adora uma boa balada, já deve estar por dentro das novidades que vêm por aí com a nova Excalibur. Verdade, eu sofri. E para quem gosta de sair na noite, olha, a Excalibur reabre suas portas e olha, tá show de bola, Mayara. Exatamente, Zezinho. Na noite do último sábado, o empresário Tony Fegali recebeu então os convidados para mostrar aí a nova cara da boate. Vamos conferir. Inaugurada há seis anos, a Boate Excalibur fechou as suas portas, mas agora reabre em grande estilo, Fares Fegali nos recebe para mostrar a nova roupagem dessa casa, que além de muito tradicional, agora é muito mais moderna, muito mais bonita, muito mais aconchegante e muito mais refrescante também, não é, Fares? Tudo bem? Tudo bem. Exatamente, a Excalibur tentou manter a tradição que ela tem com o povo acreano, só que ela também quis trazer o que há de melhor. Ela não copiou, mas ela se inspirou em tudo aquilo que é referência no mundo, não só de iluminação, como também de sono. A intenção, o público acreano tem nos recebido tão bem nesses seis anos, é retribuir com o que há de melhor e eles vão poder cumprir. E a programação da casa, adianta para a gente um pouco, a partir de agora, o que as pessoas vão poder contar aqui na Excalibur? Uma grande mudança que houve foi a possibilidade de transformar a Excalibur no que a gente sempre quis, então agora não mais uma boate, a Excalibur vai ser bastante eclética, para agradar a todos os públicos, que continuam aproveitando e prestigiando e a gente quer retribuir. Com certeza, e a partir de agora você está convidado também a desfrutar um pouco disso tudo aqui na Excalibur, na Excalibur Fares. Muito obrigada sempre, viu? O que agradeço, sejam todos bem-vindos. Perfeito Almeida, que passa a semana inteira lá em Brasília Ralando, a gente acompanha isso, só que aos finais de semana ela vem ao Acre e hoje faz questão de prestigiar a reinauguração da Boa de Excalibur, não é, Pepe? Nossa, eu fiquei super animada, só Roberta para me tirar de casa hoje, porque eu peguei direto sem dormir, o povo atrasou, cheguei de madrugada, levantei às seis para ir pegar a estrada, então, mas eu me lembrei do convite dela e como eu gosto, sempre gostei e nem sempre dá para vir, eu digo, não, hoje eu vou lá para a inauguração e amei. Adorei as músicas, né? É um período que a gente lembra bem a juventude, maravilhosa, parabéns, viu? Boa de Itadez. Vem, gente, tá muito bom. Obrigada, Roberta, um beijo. Angélica Paiva, ela que compõe há muitos anos a equipe brilhante de jornalismo da TV Gazeta, sempre trabalhando bastante, só que hoje é dia de relaxar, né, Angélica? Pois é, é dia de relaxar e eu não podia faltar. Irmã, então, minha boate tá renovada, eu não sei se você teve a oportunidade de vir antes da reinauguração, mas se teve, você consegue aí perceber a grande diferença? Olha, eu nunca tinha estado aqui porque eu não sou muito da noite, né, eu sou uma pessoa mais um dia, mas eu gostei muito do ambiente, tá muito bonita, tinha muito convosco e muita gente bonita, meu Deus, eu não sabia que ia praticar tanta gente bonita, a começar pela apresentadora, né? Angélica, então, bom, já que é uma oportunidade rara, já que você não é da noite, aproveite então essa oportunidade, aproveite a noite e se divirta bastante, um beijo pra você, viu? Obrigada, obrigada. Aniele Souza, que tá à frente dos melhores eventos que acontecem no AFA Bistrô e no AFA Jardim, veio hoje prestigiar a reinauguração da Boa de Escalibur e já dá pra perceber uma boa diferença aí, Luana. É, tem bastante diferença, tá muito bonito, muito bom gosto, né, e a casa tá de parabéns. Bom, Anny, nesse teu trabalho, que dificilmente você encontra um tempinho à noite pra se divertir, a Escalibur, então, vai ser uma das tuas opções, com certeza. Não, com certeza, né, apesar de muito trabalho, a gente tem que sempre dar uma saída pra relaxar, né, e aqui tá sendo uma boa opção, como eu já disse, tá sendo muito bonito o lugar, muito bem gosto. Ok, obrigada, Anny, sucesso. Obrigada. O casal Kelma e César veio marcar presença na reinauguração da Boa de Escalibur. Kelma, fala sério, a Boa de Escalibur mudou de verdade, não foi? Nossa, tá linda, a Escalibur tá tudo de primeiro, muito bonita. Nem parece que a gente tá aqui no Acre, né? Muito bonita, muito bonito mesmo. Calor aqui a gente não passa hoje, né, César? A noite tá maravilhosa, a boate tá maravilhosa, vocês têm que vir conhecer. Vem pra Escalibur, você vai adorar. Bom, então, muito obrigada e se divirta. A Kelma, como sempre, arrasando nas suas produções. Como é que tá, olha, cheio de novidades, Kelma? Nossa, tá linda, cheio de novidades, podia dar as crianças também, muitas customizações. Vão lá conferir, muito linda as peças. Bom, a Geração Gazeta vai fazer uma visitinha qualquer dia desse. Gente, muito obrigada e divirtam. Gente, o prazer foi meu. E vinha pra Escalibur, tá muito bonita, uma coisa bem refrescante, muito legal. Vem a hora do break comercial, gente. É verdade, mas a gente volta já já. E você não sai daí, é um minuto.